A porta do cemitério municipal Santa Cruz ficou assim, sem ninguém. Neste cemitério privado também não se teve visitantes. Além destes, os que ficam na zona rural não puderam receber os familiares que faziam da data um momento de oração e também de matar a saudade. As visitas foram impedidas pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Patos de Minas. Isso devido ao quadro epidemiológico do município. Então temos que tomar esse tipo de cuidado. Eu sei que muita gente vai sentir, mas vai ter seus momentos para frente para a pessoa ir lá para essas homenagens. Enquanto isso, outros cemitérios vizinhos a Patos de Minas puderam receber visitação. Em Presidente Olegário, a população pôde ir até o cemitério municipal Terra Santa. A Maria Lúcia prestou uma homenagem ao pai e irmão. O olhar emocionado demonstra a saudade de quem sempre foi importante em sua vida. Aí todos os anos eu venho, trago uma florzinha, acendo uma vela. Eu acho que é uma forma da gente aliviar um pouquinho a falta, né? Fazer uma oração, lembrar dos momentos bons, né? Porque a pessoa que morre nunca morre para a gente, né? É sempre um dia de saudade, das lembranças. E hoje eu acho importante esse dia para a gente sentir um pouquinho perto da pessoa, né? Que a gente ama. É muito difícil, muito difícil. Mas a vida continua, né? É triste, mas no mesmo instante a gente se sente mais confortável, né? Sentir um pouquinho perto. O companheiro da Maria Lúcia, que é de Goiás e mora no município há aproximadamente sete anos, aproveitou a data para também fazer uma oração e deixar rosas para o cunhado e sogro. Esse aqui é um momento de reflexão, de matar a saudade, de fazer uma oração para o inscrito da gente. Eu venho aqui só nessa data, sempre estou vindo aqui. O João Batista levou este vaso de flor para o túmulo da sogra, uma forma simbólica de registrar a saudade. Esse momento é um momento triste, né? Um momento de lembrança da... Eu lembro da sogra, mas esse é um momento triste, né? Que perdeu ela, né? Do lado de fora, vendedores de flores e pessoas que levaram o enfeite como forma de tentar consolar os corações. Uma forma de amenizar a dor das pessoas que já partiram. E a gente veio aqui distribuir essas rosas como simples homenagem mesmo para as pessoas. Então, vamos lá. Obrigado.